Nós moramos em um motorhome e trabalhamos na estrada, mas como a gente tem internet? Precisamos de internet para trabalhar e postar nosso conteúdo no TikTok, Instagram e YouTube também. E sim, encontrar internet de qualidade é uma das maiores dificuldades de viver na estrada. Por isso temos diferentes formas de nos manter conectados. Temos dois chips de conexão móvel, um só de internet de 100 GB da Vivo e um da Claro pré-pago que utilizamos quando o da Vivo não funciona. Quando estamos em um lugar onde nenhuma operadora funciona, temos que buscar um Wi-Fi público para nos conectar. Ou pedimos a senha de algum estabelecimento igual o Whindersson. Qual é a senha do Wi-Fi? Se ninguém passa a senha, usamos o Instabridge para ver as senhas das redes mais próximas. Se o Wi-Fi estiver muito longe e fraco, colocamos o nosso extensor na tomada para aumentar o sinal pela van. Geralmente a nossa conexão não é muito rápida, mas funciona para trabalhar e ver um filminho também. E quando simplesmente não tem sinal mesmo, a gente se desconecta e curte a natureza. Como essa Clinton foi tudo a Hoo-Fi.